Aí rapaziada, vou falar um abraço pra vocês Tem gente que se faz de maluco Só pode Cara, eu tô na televisão aqui de 50 Correto? 50 Cara, eu falei, meu PS4 tá ali E meu series tá lá, ó Cara, eu já falei 10 vezes Maluco, eu não sei o que falar mais Eu já falei 10 vezes pra esses caras Eu não quero PS5 Eu não quero, não adianta ficar falando aqui que eu tô com inveja de quem tem um PS5 Eu não quero PS5, velho Se eu quisesse comprar um PS5, eu comprava, mano Cara, eu tô com PS4 aqui Eu não vou nem falar, mano Só pra quem é inteligente, ó Pra quem é inteligente, ó Eu não tô falando pra burro aqui, tô Eu acredito que seja meu inscrito, ele não é burro É um cara informado, por isso que ele se inscreveu nesse canal Correto? Você que sabe o que é isso aqui Galera sabe o que é isso aqui, né Esse videogame aqui, galera, ele tá apenas com 1TB Correto? 1TB Ah, mas você tá se exibindo Não, não, não tô me exibindo Eu tô explicando mais uma vez pro Jayter Ele tá com 1TB Deixa eu carregar ali, galera Porque 1TB, ele é lento, né Eu acho que eu vou comprar um SSD pra ele depois de 2TB Mas eu sei lá Ó, ele tá com 1TB, ó Só que 1TB no Playstation, ele come um pedaço Então ele tá com 800 Né? Acredito que ele esteja com 800GB Por causa do sistema, né? Então ele tá com... Ele ainda tá com... Eu calculo que uns 200GB livre Se eu não me engano Deixa eu tentar calcular aqui É 1TB Ah, não, tá aqui, ó Espaço Livra Tá vendo? Espaço Livra Ah, Espaço Livra Eu achei que tava com 2GB Quer dizer, o sistema desse negócio Ele come... Galeria de capturas 700, tá? Tô cheio de capturas, hein? Aplicativos É, isso mesmo Mais ou menos 100 e poucos gigas livres O que acontece? Eu vou na biblioteca aqui Eu falei pro cara Que aqui eu consigo jogar qualquer coisa Cara Tipo assim Eu não tô nem interessado em jogar lançamentos Porque eu não conseguiria jogar Tudo que dá pra jogar aqui Tô conseguindo entender? Cara, eu tô tentando explicar pra esses caras Que eu não preciso De um PS5 Porque eu tenho um PS4 E eu tenho um PS3 E eu tenho um PS2 E eu tenho outros videogames também Que eu posso jogar Você tá entendendo? Cara Eu já falei mil vezes Se o PS... Olha o meu PS2 de linha Olha isso aqui Coisa mais linda Ó Coisa mais linda Tem mais ali Calma que tem mais ali Tem prateado Se o PS5 rodasse Ai, 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 ai Eita porra Aqui, ó Se o PS5 rodasse Os jogos de PS2 Pelo menos Aí eu teria 70 É, 70 70 70 70 jogos pra jogar no PS5 Só de PS2 70 É, por aí Só de PS2 Correto? Se o PS5 rodasse PS1 nativamente Eu teria muito jogo de PS5 pra jogar Se eu rodasse PS3 nativamente Eu teria muito Mas o PS5 só roda PS4 E eu aqui Cara, tô tranquilo Na minha biblioteca aqui Ao total Nós temos 117 jogos 17 jogos 17 jogos não Por que que tá aparecendo mais ali? Tá, vamos botar 99 Eu não entendi Por que tá aparecendo Todos ali Não entendi Aplicativos Ah Tá Ele tá contando aplicativo Ah, entendi Então Desculpa, rapaz Errei, errei Ah, sorry 99 jogos Né Ah, Maicon Então você Não tem tanto jogo assim Beleza Mas aqui eu tenho Certo? Certo Jogo de Play 2 Certo? Tipo assim Muita coisa pra jogar Muita coisa pra jogar Cara Quando eu parar de jogar Cara De PS1 Vamos ver quantos jogos tem cada um Calma aí Muitinho PS3 existem Tá, não sei Ah, não foi não Tá bom Tô usando o mouse errado Vamos lá Aqui, ó Quantos jogos de PS3 existem? Não tá indo Não sei porque não tá indo, mano Tá, vou escrever então Vou escrever Cara Segundo o Google A minha pesquisa foi essa Quantos games de PS1 existem? Cara Segundo o Google Existe 4.106 jogos Né Beleza Aí Fazendo mais uma pesquisa Quantos games de PS2 existem? 4.000 Vamos arredondar pra 8.000 Se a gente for procurar O PS4 Aqui tá dizendo 3.490 Só que o PS4 ainda ganha jogo ainda, né mano Então tipo assim Pode ser que esse número cresça mais ainda Ah, Maicon O que que quer dizer isso? Bem Eu tô falando de PS2 PS4 e PS1 Correto? Mas tem PSP Que isso aqui também roda Correto? É O que mais? É Jogos também de Outras plataformas Se é que vocês me entendem Né? Você também tem outras plataformas E ainda tem um detalhe Ainda tem um detalhe Né? Ainda tem o Sega Saturn Correto? Correto? Cadê o jogo de Sega Saturn? Aqui pra... Ó Jogos de Sega Saturn Eu também tô jogando aqui no Playstation 4 E fora as versões remaster De jogos mais antigos Né? Por exemplo Então tipo assim Eu tô tranquilo, mano Certo? Eu tô tranquilo Eu consigo jogar até os jogos que tão aí Né? Pra galera jogar Então tipo assim Eu falei que tipo assim Geração PS1 Tô tranquilo Tem o PS1 Tem o PS2 Tem o PS3 Ó Vou falar pra vocês Eu tenho O meu PS3 Também é isso aqui Ó Conhece? Também é a mesma coisa Meu PS3 também é a mesma coisa Inclusive joga até online também Quer dizer O jogo que funciona Nem sei se funciona mais Tem muito tempo que eu ligo o PS3 Então tipo assim rapaziada Em relação ao PS4 Eu já falei Tô tranquilo, mano Cara Os cara não entendem Os cara não entendem Que eu consigo jogar muita coisa aqui Tá vendo? E eu vou te falar pra vocês Esse aqui não é o meu console O meu console principal Ó Pra vocês terem ideia Mesmo tendo Todas essas opções aí Eu acabo jogando Jogos mais antigos Pelo incrível que pareça Pelo incrível Que eu quero ver um negócio aqui Ó Mostrar pra vocês aqui O que que eu tava jogando? Dead Island Engraçado que eu tô jogando no Xbox Ó RPG também Ó Tô jogando também Esse aqui não dá troféu É um jogo de 3 CDs Né? Tá vendo? Disque 1 off 3 Esse não dá troféu Mas dá muitas Muitas Ah, mas funciona qualquer coisa? Sim, ó Qualquer coisa Vou entrar aqui, ó Ó Vou entrar, ó Funciona qualquer coisa Cara, não tem Só baixar aqui Lica do som Não tem essa limitação Aqui, velho Qualquer jogo que eu quiser Entrar, baixar o volume Qualquer jogo que eu quiser jogar Vou poder jogar Tranquilamente Correto? Vou ligar essa luzinha Giovanni falou pra quando eu fizer vídeo Eu ligar essa luzinha Vai que liga essa luzinha aqui Ó Pronto Giovanni falou assim Ah, quando for fazer vídeo Liga a luzinha Giovanni tem que ligar essa luzinha aí Ó Pronto Aí eu vou botar a luzinha Verde Pronto Olha lá O jogo tá funcionando Ah, liga a luzinha Que fica bonitinho Vocês acham que fica Bonitinho a luzinha Assim, ó Não, galera Deixa nos comentários aí Olha o que falou Vamos ver Ó Luzinha Cadê o game Ó Já tem marcador de FPS Ó Já foi, ó Tá lá, ó Então o que acontece, rapaziada Deixa eu fechar aqui Ah, o PS4 acelera Acelera mesmo Acelera o que tá em modo de jogo, né Pronto Viu? O jogo que eu tô mais jogando agora É esse aqui, ó Tô brincando com ele Mas não vou nem jogar essa versão Eu já vi que tem uma versão Que tá em português Mas vou jogar no 360 Tá entendendo? Vou jogar no 360 Porque a versão Tem uma versão em português lá Então se você olhar aqui Eu tenho mais jogo antigo aqui, ó Ó, pra quem conhece, ó PS1 Achei outra versão melhor que essa aqui Eu nem cheguei a testar essa Achei uma versão melhor Entendeu? Então no total de tudo, rapaziada Tipo assim Eu em relação ao videogame Eu tô tranquilo, mano Já fiz o meu berço já Não tô criticando quem quer comprar Quem deixa de usar Cara Cada um é livre pra fazer o que quiser no seu videogame Brincada Mano, você é feliz Seja feliz, cara Se você comprou o PS5 Pro aí PS5, sei lá Das quantas Mano Se divirta, cara Mas não tem Não queira Cara, se você olhar aqui A minha biblioteca Que tá aqui Eu posso instalar todos os jogos que eu quiser Mas se você olhar aqui A grande maioria é jogo clássico É jogo mais antigo Eu prefiro jogar jogo mais antigo Que não tem tanta Tanta novelinha Igual tem Não tem esses jogos novos Tem tudo aqui, ó Esse aqui é novo É novo Né Tipo assim Mas eu gosto de jogar jogo antigo, cara Eu gosto disso Os jogos que eu gosto de jogar Não dá troféu Esse aqui, ó Instalei pra jogar de novo Essa aqui é a versão que tá em português, ó Então, galera Seja feliz, cara Mas não critique outras pessoas que Que querem jogar coisas diferentes de você Cada um é livre pra fazer o que quiser Tipo assim Eu sei que os haters ficam falando Ah, compra um vídeo Mas cara Eu vou comprar um PS5 pra jogar o que, cara Eu não vou ter essa liberdade aqui Igual tem nesses aparelhos, beleza Seja feliz com o seu videogame Não critique os outros que não querem jogar Cada um se diverte com a maneira que quiser Beleza Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Beleza Fique no canal Mas não fique hateando, não Fique só acompanhando Beleza Tamo junto aí Um abraço pros meus inscritos Meus haters também Tchau 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 Tchau